A tarifa da energia elétrica vai subir mais de 20%. Quem está dizendo não sou eu, é o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone. Ele falou a respeito do assunto hoje na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Motivo, a crise hídrica, isso vai ter um impacto no valor da conta. A Thaís Herédia vai explicar tudo pra gente. Thaís, obrigada. Daniela, hoje esse anúncio do diretor da ANEL avisa o seguinte, a banda tarifária, que é aquele sistema que avisa se a conta vai ficar mais cara, porque a geração de energia também encareceu, banda amarela, banda verde, amarela e vermelha, a tarifa dessas bandas é que vai subir 20%. Isso ainda está numa discussão final ali na ANEL, mas pode sair. Isso é uma coisa. A outra coisa é a tarifa da conta de luz, que já foi determinada pela ANEL este ano. Então, podemos ter sim um impacto maior na conta de luz este ano, por causa da bandeira vermelha 2, que é o nível mais alto, e é essa tarifa que vai subir. O impacto desses 20% no IPCA deste ano pode chegar a 6,5% o índice final em 2021. Importante, então, ainda pressiona a inflação, segundo a explicação que a gente tem aqui da Thaís Herédia.